O muro do anexo de um prédio no bairro Sion, em BH, não suportou o volume de água e desabou. Depois do acidente, uma tromba d'água invadiu a garagem do edifício. 16 carros foram atingidos, um deles pelos escombros. Duas pessoas que estavam na garagem ficaram feridas. Dois prédios tiveram que ser evacuados. O corpo de bombeiros e a defesa civil estão no local.